Bacana pessoal, questão 14 agora, tema importante para a Enem, cai praticamente todo ano escala. Ele te dá um texto aí dizendo que a piscina mais funda do mundo é inaugurada na Polônia. Ele fala que a piscina mais funda do mundo com 45,5 metros de profundidade foi inaugurada na Polônia. A Dips Put, local profundo em inglês, está localizada na cidade de Thau, a 48 quilômetros da capital do país, Varsóvia. Para enchê-las são necessários 8 mil metros cúbicos de água, que é mais de 20 vezes o volume de uma piscina de 25 metros. Suponha que uma pessoa deseja construir uma réplica em miniatura da piscina, com escala de 1 para 100. Qual seria o volume de água em decímetro cúbico necessário para encher a miniatura da piscina? Beleza, pessoal, ele forneceu a escala, tá? E nós vamos nessa questão trabalhar com volume. Você lembra que essa escala aqui é uma escala linear, ela te dá informações de comprimento. Por exemplo, 1 decímetro para 100 decímetros, tá? A informação é de comprimento. Como nós vamos trabalhar com volume, nós vamos elevar essa escala ao cubo. Então, eu vou elevar aqui ao cubo e aqui ao cubo. 1 ao cubo continua sendo 1, né? E 100 ao cubo, a quantidade de zeros vai triplicar, vão ser 6 zeros agora. Ok? Se você quiser colocar em potência de 10, seria 10 à sexta, né? Aí, a unidade agora, ela fica ao cubo. Como ele quer decímetro cúbico, eu vou adotar o decímetro cúbico. Legal. Aí, o volume real não são de 8 mil metros cúbicos? Transforma para decímetro cúbico. Vamos recordar a escala aqui, ó. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então, aqui, ó. De metro cúbico para decímetro cúbico, você tem que pular uma casa, né? Como é o cubo, são 3 zeros. Ou seja, você vai multiplicar por mil. Então, você vai adicionar 3 zeros aqui, ó. Tá lá, vai ficar desse jeito, 8 milhões de decímetros cúbicos. Aí, agora, é só você fazer a sua regrinha de 3, né, ó. 1 decímetro cúbico para 1 milhão. Aí, eu vou pôr 10 à sexta, tá? E aí, esse valor aqui, ó, que é 8 vezes 10 à sexta, né? Para x. Repara, posso cancelar o 10 à sexta com o 10 à sexta. Quando você multiplicar cruzado, você vai encontrar 8. 8 decímetros cúbicos. O 8 tá na letra C, né? Gente, então fica ligado em questãozinha de escala, tá? Quando ele te fornece a escala linear e você vai trabalhar, por exemplo, com volume, você leva ela ao cubo. Se você fosse trabalhar com área, você levava ela ao quadrado. Bacana? Valeu! E aí, eu vou fazer nada, né? E aí, eu vou deixar lá. E aí, eu vou deixar lá.